E aí, joga aí nos comentários, já passou por esse problema? Como é que tu fez pra resolver? Esse vídeo mostra uma solução, mas a gente tem outras soluções aí, tem muita gente que faz diversos tutoriais no YouTube ensinando a restaurar o escapamento. Então joga aí nos comentários que vai ser bem legal esse nosso bate-papo. Mais um videozão começando no canal, rapaziada. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre uma coisa que tem me incomodado muito aqui e toda a vida que a gente pega esse tipo de moto aí de baixa cilindrada. Geralmente, Phaser 250, Lander 250 acontece muito com Twister também, diversas motos aí do mercado de baixa cilindrada. Isso a gente já tá falando de 250 cilindradas, né cara? Que já é um valorzinho bem alto pra te comprar hoje no Brasil. É o problema com a tinta do escapamento, galera. Mesmo tu cuidando, mesmo tu lavando a moto toda a vida, ela sempre vai ficar com aquela aparência toda amarelada, aquela aparência de barro, aquela aparência de ferrugem. E cara, isso é feio demais. E pra começar esse vídeo, cara, eu fiz um short vídeo, eu postei aqui no YouTube, teve muita gente que não viu, tem pouquinha visualização. Eu vou deixar esse vídeo a seguir pra vocês dão uma olhadinha no escapamento da nossa Phaser. A gente negociou aí uma Phaser Bordeaux, moto 2020, único dono, motoca impecável, cara. Mas o escapamento todo amarelado. E nesse vídeozão, galera, eu vou ensinar vocês a como deixar esse escapamento em estado de zero, gastando muito pouco dinheiro. Então confere o vídeo a seguir e a gente já volta. Bora lá! Isso é um mistério, né rapaziada? Phaser novinha, 20 mil quilômetros, moto único dono, ano 2020. Se liga no estado da motoca, cara. Motoca, zero. Zero, zero, zero. Muito bem, cuidado, só tá suja, né? Vai lavar. Mas olha o escape, cara. Eu não sei qual que é o tipo de tinto, o que que eles usam nesse escapamento, dá e amarra pro escapamento ficar desse estado, cara. Aqui é sujeira. Isso aqui, beleza, sai, né? Nós vamos lavar. Mas olha aqui o resto do escapamento, cara. Parece que é ferrugem, mas não é ferrugem. É uma mancha, ó. Então vai ser agora dado um tratamento. Vamos pintar e devolver pra moto, porque, pô, tem que tá o escapamento condizente com a moto, né? O motoca tá novinha, o escapamento vai ter que tá novinho também. Então, rapaziada, conferiram o vídeo da Phaser 250? Pois é. Escapamento com aparência de velho escapamento. Pô, parece que é uma moto aí com 10, 15 anos de uso, mas é uma moto 2020. Então, bora lá, que eu já desmontei a moto, o escapamento desmontado. A gente já vai dar algumas dicas pra vocês pra deixar esse escapamento melhor que o original e gastando muito pouco. Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Hydra, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E bora pro vídeo, galera. E aí, joga aí nos comentários. Já passou por esse problema? Como é que tu fez pra resolver? Esse vídeo mostra uma solução, mas a gente tem outras soluções aí. Tem muita gente que faz diversos tutoriais no YouTube ensinando a restaurar o escapamento. Então joga aí nos comentários que vai ser bem legal esse nosso bate-papo. E agora sim, rapaziada, olha como é que ficou o escapamento da nave. Então, rapaziada, estamos aqui em casa mesmo, né? E qual que era a proposta aqui do negócio? Era fazer de uma maneira barata, simples e que qualquer um de vocês possa estar fazendo em casa. O que seria interessante? Pô, seria interessante a gente pagar pra um profissional fazer, desmontar a moto, né? Pintar de um jeito mais profissional digamos assim. Mas a gente vai mostrar que esse aqui é o tipo de serviço que tu não requer, né? Nenhuma ajuda profissional em determinados casos. Em determinados casos, tu pode pegar, desmontar, fazer em casa mesmo de uma maneira muito tranquila. Olha só, galera. O que a gente fez pra deixar esse escapamento novamente com essa aparência de novo? Vamos passar aqui pra vocês alguns detalhes, tá? Vocês vão precisar de alguns itens. Eu usei um spray preto fosco de alta temperatura. Esse spray tem que cuidar na hora de pintar porque muita gente vai lá, pega, tira o escapamento, lava, pinta e depois ele descasca. Ele é um spray que ele requer alguns cuidados na hora de passar. Então, eu utilizei um soprador térmico. Não tem necessidade de você utilizar o soprador térmico, mas eu usei o soprador térmico. Eu aqueci bem a peça, deixei ela bem quente, pintei com a peça quente, depois usei o soprador térmico pra ajudar a secar. Dei diversas demãos. Depois de tudo finalizado, deixei praticamente um dia ele aqui parado e depois apliquei novamente o calor pra ver se nada iria evaporar. E até o momento, o cara funcionou super bem. Eu aplico aqui o soprador, ó, mesmo deixando ele bem quente, bem quente, bem quente, aproximando da peça, podemos aplicar, aplicar, aplicar. Se aplicar lá na borracha, derrete a borracha. Aqui não. Aqui tu pode aplicar, pode pegar qualquer cantinho aqui que não vai evaporar a tinta, tá? Então isso pode acontecer, né, de vocês acabar pintando de uma maneira errada e acabar perdendo essa tinta ao longo do tempo. Dessa maneira que a gente fez, a tinta vai ficar bem resistente, eu acredito que vai durar bastante. Rapaziada, outro item, né, que vocês vão precisar, além do sprayzinho de preto fosco de alta temperatura, é isso aqui, rapaziada. Esse aqui é o gel decapante. Esse produto aqui vocês vão encontrar em qualquer casa que trabalha com solda. Não há necessidade de comprar em mercado livre porque toda cidade vai ter alguma casa que trabalha com solda. O gel decapante vocês vão encontrar e eu usei o gel decapante pra limpar o escapamento, cara. Só que é o seguinte, eu tenho já um vídeo no canal mostrando como é a aplicação e como é o processo. Então nesse vídeo a gente dá dicas de como utilizar o gel decapante de maneira correta e sem risco nenhum. Como a gente já tem esse vídeo no canal e a gente usou umas E400 pra mostrar o processo, eu não vou mostrar o processo de novo pra vocês. eu vou deixar esse card aqui. Quem tiver mais curioso e saber como funciona, acesse esse card que nesse card a gente mostra como utilizar o gel decapante. O gel decapante eu usei pra limpar o escapamento. Então eu passei o gel, esperei agir, isso tudo vocês conferem no vídeo, depois bem limpinho, bem limpinho. Ele é tão abrasivo, tão agressivo que até o que sobrou da tinta original do escapamento ele acaba comendo. Então a gente fica bem dizer que o escapamento totalmente sem tinta o escapamento como saiu de fábrica antes de receber aquela pintura à toa da Yamaha. É um pecado, né rapaziada? Mas cara, toda a phaser, toda a lander que começa a usar e já ficou aquele aspecto amarelado do vídeo que eu deixei anteriormente. Então é um pecado tiramos toda aquela tinta e fizemos o processo de pintura todo de novo. A capa plástica dessa moto tinha uns leves arranhões, eu não quis usar massa, eu quis deixar ela arranhadinha mesmo porque não é um serviço para ficar perfeito. Eu queria fazer de uma maneira simples e de uma maneira barata que todo mundo conseguisse fazer em casa. Então se eu fosse atrás de massa plástica, aplicasse massa plástica, lixasse a peça, desse acabamento já ia ficar um processo um pouco mais complicado e não era o processo. Quem sabe outro dia a gente faz o processo usando massa, tudo, pintando na cor original, mas dessa vez a gente optou por fazer dessa maneira, deixar tudo pretinho, então a gente só lixou com uma lixinha, deixamos a superfície preparada para receber a tinta e utilizamos o mesmo spray. Tudo da maneira mais barata e mais rápida, rapaziada, só que nem por isso sem perder a qualidade, de ficar uma peça bem pintada e ficar uma peça para não incomodar. E a parte dos plásticos, a parte dos plásticos estava extremamente esbranquiçada, estava toda manchada e olha só como é que a peça ficou depois de restaurada. Esse aqui é os acabamentos, o da ponteira, esse acabamento vai localizado mais ou menos aqui e o outro vai localizado em cima. Eles são pretos, só que eles são pretos sem tinta, eles são plásticos e não começam a ficar com aquela coloração bem esbranquiçada. Para restaurar, essa peça aqui eu não pintei, então eu optei por não utilizar tinta e sim a cera de carnaúba para plástico. Essa cera de carnaúba para plástico, essa aqui vocês encontram no Mercado Livre, o produto com frete eu acredito que vai sair na casa de R$35 a R$40 já com frete. A gente é de Santa Catarina, não sei de onde vocês são, então o preço de frete pode variar. Essa daqui é a pequena, 180 gramas, eu comprei para testar. Isso aqui deixa a peça com aspecto de novo, ele restaura a peça. Então a peça que era toda esbranquiçada, feia, com aparência de velho, apesar da moto não ser velha, ser uma moto do ano de 2020, ela já estava toda esbranquiçada e ela ganhou uma cara nova. Tudo com serinha de carnaúba, simplesmente lavei e passei a ser. Ela não deixa aquele aspecto melado, ela fica com um aspecto acetinado, então tu pode passar a mão aqui, porque ela não está melada. Ela está com um aspecto, claro, não está totalmente seca, mas ela não está melada a ponto de ficar toda a vida grudando sujeira. Temos aí a peça plástica também restaurada e com aparência de novo, aquela aparência de preto acetinado. Então a gente optou por fazer dessa maneira, o que seria mais interessante para a originalidade da moto? Era simplesmente preencher esses arranhozinhos com a massa, dar um acabamento melhor e pintar de prata. Conforme eu falei para vocês, eu não queria fazer isso, eu queria fazer de uma maneira simples e que todo mundo que está vendo o vídeo possa fazer em casa. Então a gente optou por lixar e pintar também preto fosso. agora a gente vai montar o escapamento de volta, vou montar o escapamento na moto e eu vou passar para vocês umas dicas para retirar o escapamento. Porque muita gente pensa, vou precisar levar a moto no mecânico para tirar, vou me incomodar para tirar o escapamento da moto e não, é super simples retirar o escapamento da moto. A única coisa que dá um pouquinho mais de trabalho é a sensor O2 que fica posicionado aqui e essa parte interna aqui onde vai o parafuso fica muito próximo do quadro, não tem muito espaço e eu vou mostrar para vocês uma ferramentazinha que muitos de vocês podem ter em casa e já ajuda nesse processo. E olha aí, fizemos em casa, rapaziada. Tranquilão, somente com sprayzinho, com gel decapante e com essa serinha de carnaumba. Custo, cara? Custo vai ser um pouco mais caro se vocês comprar isso aqui, está na faixa de R$80, só que eu já tinha e eu já usei em diversas modos, então para mim isso aqui foi basicamente custo zero. a cera de carnaumba eu já tinha também, eu tenho um outro vídeo no canal mostrando antes e depois de uma Royal Enfield e uma Lion que a gente usou essa cera, vou deixar o card aqui, então eu tive custos somente do spray, praticamente só o spray, o resto a gente tinha em casa. Já daí mostrando aqui as ferramentas aqui que a gente usou para fazer a desmontagem das capas, do escapamento é uma chavezinha Allen, eu não consegui identificar a medida dela aqui, vamos ver, vamos ver se dá para ver aqui no vídeo, galera, olha lá, acho que a câmera não vai focar. Para desmontar ele da moto, são um, dois, três parafusos e mais os dois aqui de cima do coletor, então todos esses parafusos aqui da lateral, tanto esse quanto o do outro lado que fica localizado aqui, quanto esse da traseira da moto que fica no bacalhau traseiro, todos eles tem a mesma medida, todos eles saem com essa chave 12. O que acontece, rapaziada, a única dificuldade maior é o acesso a esse outro parafuso aqui, não temos espaço, então para fazer a desmontagem desse outro parafuso, vocês vão precisar de um extensor, esse aqui primeiro a chave pega, o segundo lá ele esbarra na buzina, então para não precisar retirar a buzina, para não ter essa mão de obra, um extensorzinho desse aqui, especialmente esses aqui que dobram, facilita bastante o trabalho, e se tu não tiver, aí o jeito vai ser levar em algum mecânico, então com uma chave 12, dessa daqui tu consegue fazer a desmontagem de todo o escapamento, com a chavezinha Allen tu consegue fazer a desmontagem de toda a capa, e para tirar a sonda lambda é uma chavezinha básica dessa aqui, tamanho 17, então a chavezinha 17 te dá o acesso ao sensor O2 da motoca, básica tá, ferramentas básicas, galera eu dei uma entortada boa nessa daqui, não foi aqui nessa moto, foi um outro serviço aqui que eu fui fazer que acabou entortando, mas são tudo coisas básicas rapaziada, se vocês não tiverem em casa, tu chama o teu vizinho que com certeza o teu vizinho, todo mundo tem aquele vizinho que faz tudo, aquele que tem ferramenta, que desmonta tudo, se bobear ele constrói até a moto em casa, dá um toque para aquele teu vizinho que com certeza ele vai ter esse jogo de ferramenta para te emprestar, agora eu vou montar o escapamento na motoca e a gente já vai ver como fica, é isso aqui que eu não gosto, se a moto fosse minha já ia estar tudo preto, não ia ter nada prata, até a versão nova já vem com isso aqui pintado da cor da moto, então bora botar o escapamento no lugar e ver como ficou, tá aí o resultado galera, escapamento montado, eu vou deixar até uma outra dica aqui para o pessoal, eu curto para caramba esse aspecto todo preto, eu não gosto da phaser com esses detalhes pratas, conforme eu falei anteriormente, então se eu fosse ficar com a moto ia virar tudo preto, tudo preto, tudo preto, só que lógico eu ia ter que comprar os adesivinhos para pintar e depois botar o adesivo por cima, então como não vou ficar com a moto ela vai ficar assim, mas fica aqui a dica, quem quiser trocar a capa do escapamento, essa capa aqui que eu pintei de preto, ela é prata originalmente, ela dá para ser trocada também, eu acho que não compensa tu restaurar essa peça, arranhou, machucou, teve um arranhadinho, um raladinho, cara, tu acha essa peça aqui na internet paralela por R$60,00 e tu acha essa peça original por em torno de R$140,00, então cara, para uma moto dessa aí que já está custando cerca de R$20.000 ano 2020, investir R$140,00 em uma peça dessa original é um valor relativamente baixo, e aí rapaziada, curtiram? eu achei que ficou com outro aspecto, galera, a gente vai mandar lavar a moto, a moto está toda suja, mas depois de lavadinha, galera, vai ficar linda demais, agora é só tirar esse adesivo aqui, que também me incomoda bastante, esse adesivo da autorizada eu acho feio, acho mais legal também a bengala toda pretinha, e aí sim, a motoca vai estar pronta, olha lá, valeu rapaziada, videozinho vai ficando por aqui, um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo.